O Senar Lagoas, em parceria com a Prefeitura de Carneiros, realizou mais uma edição do programa Saúde do Homem e da Mulher do Campo. Foi realizada em Carneiros mais uma edição do programa Saúde do Homem e da Mulher do Campo. A iniciativa conseguiu reunir homens e mulheres que buscam na prevenção mais saúde e qualidade de vida. Essa ideia foi uma parceria junto com o Senar, que a gente viu em outras cidades que foi e deu certo. Então eu tenho a certeza que aqui também está dando certo e espero que no próximo ano tenhamos de novo para que a população nossa comece a ver a importância do que é a saúde do homem. O programa é uma parceria entre a Prefeitura e o Senar Lagoas. E além de levar a informação através de palestras, também oferta exames para a população do campo sem custo algum. Se fosse passar todo dia eu vinha. Foi para a saúde da gente que foi procurada. É, porque ele ensina como é o câncer de mama, né? E aí a pessoa fica orientada já para não estar se praticando, não é isso? O índice de toque retal em pacientes com mais de 70 anos pela primeira vez, então são indivíduos que passaram a vida toda desassistidos e agora estão fazendo esse tipo de exame. É muito importante. Vai pelo menos conscientizar a população. Hoje nós tivemos 111 coletas de PSA, tivemos 101 toques retais, o que mostra que a população realmente aqueceu a ideia, o movimento e a conscientização melhorou muito. Eu achei muito importante foi o carro da mama, né? Que a enfermeira me ensinou como faz, né? Me ensinou todo mundo, né? É modo de colocar a mão assim, apertar assim, o seio, né? Para saber como está o corpo. E o público não pode deixar de agradecer a parceria entre o Senar e a Prefeitura de Carneiros. Eu quero agradecer também o prefeito da cidade que fez esse esforço por a gente, né? Porque ele entende a pobreza, né? Porque muita gente não tem o que fazer particular, né? Aí eu agradeço muito por esse esforço que ele fez por a gente, né? Porque ele sabe que ele se preocupa com a pessoa, com o povo dele, né? Então, eu agradeço muito, é muito importante para a gente.